Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário, independente se você está assistindo essa aula pelo YouTube ou então pela televisão, a ProDeseja aí que essa aula seja bastante proveitosa, que você continue aí aprendendo sobre o que nós vamos estudar, tá certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos? Olha só, turma, a nossa aula agora é de linguagens e aí nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre, hum, olha só, na verdade nós vamos continuar estudando sobre os contos populares afro-brasileiros, isso mesmo, a gente já começou, né, já deu início aí aos nossos estudos sobre os contos, sobre os contos populares e entramos aí para conhecer, para explorar os contos populares afro-brasileiros e aí a gente já observou que uma das características principais desses contos é trazer, não é, as histórias, os costumes, os hábitos, as explicações passadas aí através de contos muito interessantes vindos de onde? Lá da África. E aí, para dar início, a ProD vai passar um videozinho aí que a ProD produziu com um desses contos afro-brasileiros, então vamos lá prestar atenção e ouvir a história agora, tá certo? O macaco veio da lua tocando seu tambor, tararatata, e depois ele repetia tocando seu tambor, tururututu. O macaco veio da lua tocando seu tambor, tararatata, e depois ele repetia tocando seu tambor, tururututu. Oi, turma! Hoje a ProD está aqui para contar para vocês um conto, um conto que veio lá da África, contado pelo povo do país chamado Guiné-Bissau. Eles contam através desse conto a origem do tambor. Vamos lá? Eles dizem que os primeiros a chegarem na lua não foi o homem, os primeiros a chegarem na lua foi um macaco. Isso mesmo! Existia um grupo de macacos de narizes brancos apaixonados pela lua. Na verdade, pelas luas, porque eles acreditavam que existiam duas luas, uma lua no céu e uma lua na água. Um dia tiveram uma brilhante ideia de chegar até esse ser, não é? Que eles achavam tão espetacular. Mas preferiram ir logo na lua da água. Pularam, então, todos dentro do rio, quando viram ali aquele brilho lindo da lua na água. Mas na água, eles só conseguiram encontrar peixes e outros animais. Então, perceberam que a lua da água, na verdade, era somente o reflexo da lua que estava no céu. Então, começaram a pensar de que forma eles poderiam alcançar essa lua que parecia tão alta. Mas como era tão linda e eles tão apaixonados, ficaram ali, ó, tentando imaginar de que forma eles conseguiriam alcançar a lua bonita, brilhante lá no céu. Um dia, tiveram a ideia de como chegar. Resolveram fazer uma escada de macacos, uma torre de macacos. Então, se reuniram e começaram a subir, um nos ombros dos outros. E um macaquinho subia em outro macaquinho, que subia em outro macaquinho. E a torre foi sendo formada. Quando chegou o último macaco, já prestes a alcançar a lua, A torre balançou pra lá, balançou pra cá e acabou caindo. Isso mesmo. Mas o último macaquinho esticou a sua mão e com muita rapidez, ó, segurou na lua. E a lua, muito gentil, ajudou o macaquinho a terminar de subir. Lá na lua, eles ficaram, ó, muito amigos. Conversaram, bateram papo, trocaram ideias. Cada um foi falando do que gostava. E a lua e o macaquinho ficaram, ó, super amigos. E a lua falava do quanto ela gostava de brilhar, do quanto ela achava legal ela iluminar as noites. E o macaco falava das suas aventuras de galho em galho, do quanto ele gostava de banana, do quanto ele se divertia pulando entre as bananeiras. Mas o tempo foi passando, passando. E aí o macaquinho começou a sentir saudade de casa. Sentiu saudade da mãe, sentiu saudade do pai, sentiu saudade dos irmãozinhos e também dos outros macacos. E aí decidiu voltar. Mas como voltar? A lua, muito esperta, teve a brilhante ideia de amarrar uma corda na cintura do macaco e pendurar o macaquinho de cima para baixo. Aí ela falou, olha macaquinho, eu vou te pendurar. Mas antes eu vou lhe dar de presente um tambor. Isso mesmo. Mas você não vai sair por aí tocando esse tambor, não. Preste bastante atenção. Você só vai tocar o tambor quando chegar lá no chão. Isso mesmo. O tambor vai ser o nosso sinal de comunicação. Quando você chegar no chão, você toca o tambor para me avisar que você chegou. Combinado? Combinado, dona lua. Então o macaquinho ligeiramente abraçou o tambor. E já com a corda amarrada na cintura, a lua começou a descer ele lá de cima. Mas aí, na metade do caminho, o macaquinho ficou cansado. Só pendurado. Sem fazer nada de interessante, foi aí que ele olhou para o tambor. Eu vou tocar esse tambor. Mas a lua me disse que não pode. Ai, mas eu devia tocar só um pouquinho. Eu toco bem baixinho, ela nem vai ouvir. E se ela ouvir? Ai, o combinado não foi esse. Mas o tempo ia passando e o macaquinho só pensando em tocar o tambor. E ai, passava mais um tempo, ele descia mais um pouco, até que a paciência lhe faltou. E ele olhando tão apaixonado pelo tambor, resolveu tocar. Então, o macaquinho, ó. Imediatamente, a lua quando ouviu o barulho do tambor tocando, ó. Soltou a corda. E o macaquinho, que estava ainda no meio do caminho, caiu no chão com o tambor e tudo. Machucou a perna, machucou o braço, ficou todo despedaçado. Mas muito feliz, porque trazia consigo o presente, ó. Daquela que ele, ah, era apaixonado. E quando todos viram o tambor, que alegria. Porque o tambor se tornou um instrumento musical, ó. Muito adorado por ser presente da lua. Isso mesmo. E a partir desse dia, eles diziam, Aí, ó, o tambor, nosso presente da lua. Isso mesmo. E saíram, então, a cantar e a tocar, na alegria de ter recebido aquele presente tão especial. Vamos lá cantar também, ó. O macaco veio da lua, tocando o seu tambor, tararatatá. E então ele repetia, tocando o seu tambor, tururum tum tum. Tararataratatá, tururum tururum tum tum. Tararataratatá, tururum tururum tum tum. Tchau. Pronto. Viram aí, ó, o conto que conta pra gente a origem do tambor. E a gente observa aí, através, né, da contação desta história, a importância da oralidade no passar, né, dos contos. Fazendo com que esse gênero textual ganhe aí, ó, os ouvidos, a atenção daqueles que escutam, daqueles que leem também, né? E fazem com que essas histórias perdurem, né, durem, passem aí de geração para geração, se tornando conhecidas aí por crianças, por jovens, né, por adultos. E fazendo preservar, principalmente, toda a cultura, todos os hábitos, as crenças do povo que representa. E aí, essa imagem que a Pró traz agora é pra gente pensar justamente na importância da oralidade, na importância do contar, do recontar todas as histórias. A gente já sabe que a oralidade, o contar passando de uma pessoa pra outra, é uma característica aí fundamental de todos os contos. Os contos de uma forma geral. e que os contos surgiram justamente dentro desse universo da fala, dos mais velhos, dos mais experientes, né, irem passando histórias e essas histórias aí passarem de geração a geração. E aí entre, né, os grupos relacionados aos contos, porque os contos aí passam a levar em conta aí os costumes, os hábitos, as histórias, as crenças de cada povo, passaram aí a existir muitos contos diferentes, muitos grupos de contos. E entre esses grupos de contos estão aí os contos populares, do qual se direciona, né, do qual pertencem os contos populares afro-brasileiros. Mas aí observando, de uma forma geral, pra que a gente lembre, relembre as características do conto, a prova é apresentar ou reapresentar algumas coisas que a gente já estudou, né, alguns pontos, alguns elementos que a gente já observou, fazendo parte aí da composição desse gênero textual tão interessante. Quem conta um conto aumenta um ponto. Essa frase aí muito comum, principalmente no repassar e no recontar de histórias, enfatiza justamente como os contos, eles vão sendo passados de geração em geração, e como a questão da oralidade pode interferir, né, em alguns elementos, em alguns personagens, quando a história, ela vai sendo contada e recontada por pessoas diferentes. Lembrando sempre que mesmo que existam aí alterações, que existam aí o acréscimo, ou a diminuição de alguma coisa que faz parte da história, o seu objetivo, o seu enredo, né, permanece. É algo bem interessante em observar, que mesmo sendo contado e recontado por pessoas diferentes, a história, ela permanece no seu objetivo e no seu enredo. E aí quando a gente observa os contos de uma forma geral, nós entendemos que os contos pertencem aí ao grupo, né, dos textos narrativos. E ele tem um foco em contar um fato, né, em contar um determinado acontecimento. Os contos aí são fantasiosos, histórias de faz de conta, que são muito contados para as crianças, normalmente aí, principalmente no processo de oralidade, onde as mais velhas, né, repassavam, recontavam as histórias. Mas é importante a gente lembrar, mais uma vez, que embora o público infantil seja aí o público de destaque dos contos, né, por serem histórias fantasiosas, que mexem com o imaginário, existem contos também direcionados à leitura, à apreciação de outros públicos, né, maiores aí, com a idade maior do que as crianças. E aí os contos, né, por ser um texto narrativo, ele possui um narrador, que é quem vai contando a história e o enredo. E a história é sempre dividida em começo, em meio e fim. Mas aí como é que os contos surgiram? Os contos tiveram início há muitos séculos atrás. A forma de contar, né, histórias relacionadas aos hábitos, aos costumes, a direcionar a essa história as personagens fictícios, personagens fantasiosos, inventados, é uma ideia que existe, ó, entre as civilizações há muito tempo. E aí, inicialmente, era feito de forma oral, né, não era ainda registrado em escrita, porque eles começaram a ser contados aí muito antes da escrita, das impressões existirem. E aí, com a evolução do tempo, os contos passaram a receber várias classificações por nacionalidade, justamente por carregar características culturais relacionadas a cada lugar onde os contos são contados e recontados. passaram a existir, por exemplo, os contos brasileiros, os contos franceses, os contos russos, os contos africanos. E aí também, por categorias referentes ao gênero, porque aí os contos, eles são subdivididos, né, como se fossem subgêneros. E aí a gente vê contos de fada, contos de encantamento, contos maravilhosos, contos de enigma e mistério, contos de terror, e também aí os contos populares. E aí, quais são os elementos dos contos populares? O que é que faz a gente observar fazendo parte da estrutura e da organização desse gênero textual? Vão estar sempre ali apresentados o título. Também vai ter o início da história, né, como começa o conto. Então, vão existir palavras que deixam claro que aquele conto está começando. a existência aí de personagens, e que aí são personagens normalmente fictícios, né, personagens com características diferenciadas. Tem também aí pontos de vista de narração, porque o narrador, ele pode ser um dos personagens ou pode apenas participar da história. E aí, além disso, vai existir um cenário, um ambiente, onde a história vai se passar. E pode aí acontecer desse ambiente estar claramente mostrado ou não, mas a gente vai perceber que existe um ambiente se passando, né, o cenário ali onde aquela história está acontecendo. Como os contos costumam aí ser histórias curtas, normalmente não existe muito, uma variedade muito grande de cenários numa mesma história. Mas, dependendo da história, podem ter histórias contadas passando na floresta, num lago, num castelo, né, ou em ambientes aí que estão direcionados ao território, ao país, né, que está sendo contado ou que representa ali aquele conto. Como a gente já observou, existem contos brasileiros, contos africanos, contos franceses. Então, o cenário vai estar relacionado aí aonde a história aconteceu, ao lugar, ao ambiente. Tem também o conflito. O conflito aí a gente entende como um problema, como algo que precisa ser resolvido, que precisa de solução. É através do conflito também que tem aí o ponto mais alto, né, da história, né, aquilo que chama a atenção e que necessita... A finalização da história. Que é justamente esse encaminhamento da finalização se dá a partir da solução, da resolução do conflito, do problema. E aí a história, então, termina. Normalmente, os contos terminam aí com finais felizes, né, com a solução dos problemas e o encaminhamento aí, ó, para que os personagens se realizem ali, consigam um final tranquilo, né, um final onde o problema vai desaparecer. Mas aí, o que é, então, um conto popular? É possível distinguir entre dois grandes tipos de contos, né, o conto popular e o conto literário. Entre vários grupos de contos que a gente já observou, entre contos fantásticos, contos maravilhosos, contos de terror, temos também o conto popular. Mas a gente pode colocar, né, todos os outros contos como contos literários e um outro grupo formado aí pelos contos populares. Os contos populares, eles estão aí ligados às tradições, aos costumes, às histórias de cada civilização, de cada sociedade, de cada povo. É carregado de conhecimento, é carregado do folclore, de personagens que são típicos de cada lugar. Os contos populares são conhecidos aí por serem histórias curtas e tendem a estar associados às narrativas tradicionais que são transmitidas de geração em geração oralmente. Mas aí, os contos populares afro-brasileiros. Os contos populares, a gente já observou, são textos narrativos carregados do imaginário popular. Através deles, cada comunidade vai transmitir aí os seus valores, as suas crenças, os seus saberes. No caso aí dos contos populares afro-brasileiros, além de todas essas características que pertencem aí aos contos populares, a gente vai observar aí características que são próprias dessa literatura. Porque os contos populares afro-brasileiros sempre vão deixar passar uma voz autoral, um tema, uma linguagem, um público-alvo, um lugar de enunciação, de destaques ligados à cultura afro-brasileira. Então, é bem interessante nós percebermos que um dos principais objetivos dos contos populares afro-brasileiros é trazer destaque, trazer valorização para a cultura africana. Observando aí essa cultura como algo pertencente à cultura brasileira, formadora da cultura brasileira. Então, a gente entende que a cultura brasileira precisa da cultura africana, né? Ela faz parte do nosso conteúdo. Então, a gente, ao ler um texto, ao entrar em contato com o texto de conto populares afro-brasileiro, a gente vai perceber essas características, a valorização de um personagem, de uma linguagem, do público-alvo destinado para que foi feita aquela história, de um lugar também, onde a África vai estar em destaque. Então, assim, os contos afro-brasileiros, né? Trazidos aí e juntados à cultura brasileira de uma forma geral, e aí trazendo essas histórias da África e juntando com todas as características que pertencem ao Brasil e que acabam aí sendo influenciados por outras etnias também, não só africanas, a gente observa que os contos afro-brasileiros, eles podem atribuir a animais características de personificação. São características que a gente observa lá nas fábulas, mas no caso dos contos afro-brasileiros, a gente também vai perceber essa característica, onde os animais possuem aí características de pessoas. Eles falam, eles mantêm diálogo, eles agem, né? Como se fossem pessoas. Então, é algo comum que apareça aí nos contos afro-brasileiros. Também, ó, porque esse é um dos objetivos dos contos africanos, e aí passa para os contos afro-brasileiros. A necessidade de explicar a origem das coisas, dos objetos, dos seres. Então, normalmente, os contos afro-brasileiros vão descrever a forma como algo foi criado. A gente viu aí, inclusive, no exemplo do conto que a Procontor, inicialmente, aí no começo da aula, a origem do tambor. Seguindo aí, não é? As tradições, os costumes de um determinado povo da África. Trazem sempre uma lição ou ensinamento. Isso aí é bem importante. Característica que a gente também vê presente nas fábulas, mas fazem parte aí também dos contos afro-brasileiros. Que é, no final da história, fazer você refletir, fazer você pensar, fazer você aprender sobre algum valor, sobre algum costume, sobre algo que é necessário agir de forma diferente. E aí eles ressaltam a importância histórica e cultural da afrodescendência. E aí é um dos objetivos principais, né? Entendermos que as influências africanas na cultura brasileira é algo que traz valor, que agrega, que junta coisas positivas e faz com que a nossa cultura seja algo tão rico. E aí a PRO traz alguns termos, né? Que aparecem dentro desse contexto da influência africana na cultura brasileira. E aí a PRO coloca para que a gente compreenda e entenda melhor, né? De que forma os contos afro-brasileiros, eles podem ser entendidos e compreendidos numa situação que valorize a cultura africana. Já ouviu falar o que é afrodescendente? Afrodescendente é aquele que descende de africano. A palavra afrodescendente é formada aí por dois adjetivos. Afro, que faz referência ao africano, mas descendente que é aquele que descende, de que provém por geração. Portanto, afrodescendente significa descendente de africano. E aí a gente observa que muitas vezes, né? Essa descendência de africano, ela é colocada ou ela é apenas observada em relação à cor da pele. E aí muitas pessoas se dizem ou se classificam como afrodescendente se observar a pele negra ou não. E aí é importante a gente perceber, dentro de um contexto maior, entendendo muito mais do que a cor da pele, que a nossa descendência aí da África está dentro de costumes, de hábitos, de crenças, e que esse processo de mistura, que é algo tão natural para a população brasileira, deve ser visto como algo de valor, como algo também importante. Estima-se aí que 200 milhões de pessoas que se identificam como sendo afrodescendentes vivem nas Américas. O Brasil tem o maior número de pessoas de ascendência africana fora de seu continente. Imaginem aí a quantidade de africanos que vieram para cá e que estão aí misturados na nossa população, trazendo aí a sua descendência, o seu sangue, a sua cor da pele, mas também as suas histórias, os seus hábitos, os seus costumes, confondo a cultura brasileira, o povo brasileiro. E aí também o que é então cultura afro-brasileira? A cultura afro-brasileira é o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana desde os tempos do Brasil Colônia até a atualidade. Então, quando a gente pensa em contos afro-brasileiros, a gente pensa aí em contos que foram estimulados, que foram criados, que foram influenciados pelas histórias contadas lá na África. E aí, traços fortes da cultura africana podem ser encontrados hoje em variados aspectos da cultura brasileira, como a música popular, a religião, a culinária, o folclore, as festividades populares. e a gente observa também nas histórias, nos contos populares. Qual a importância em conhecermos os contos afro-brasileiros? Qual a necessidade que nós, como brasileiros, precisamos conhecer essas histórias? o legado cultural africano influenciou nossa música, nossa religião, nossa dança, nossa culinária, esporte, linguagem e diversas outras manifestações artísticas e culturais. Conhecer os contos e as outras manifestações da cultura afro-brasileira é conhecer a nossa própria história. A gente precisa se entender como participante do povo brasileiro e se o povo brasileiro é formado, é influenciado pelos africanos, a gente não pode se enxergar longe disso, fora disso. Reconhecer a influência e a importância dos negros para a cultura brasileira é uma das formas de se combater o preconceito. Certo? E aí existem na nossa literatura muitos livros que podem ser lidos com contos e histórias aí falando sobre o valor, sobre os hábitos, sobre os costumes da África. E aí, agora é com você. Está certo? Diante de tudo que a gente estudou, você pode encontrar vários contos africanos, vários contos afro-brasileiros nesse endereço eletrônico que a Prota está disponibilizando aí na tela, né? Faz um print, tira foto se estiver assistindo pela televisão. E aí, pode ir lá nesse site e você vai encontrar inúmeros textos para você fazer a leitura, tá bom? E conhecer aí um pouquinho desses contos tão interessantes. Aproveita aí quando fizer a leitura, registre o que você já aprendeu sobre os contos populares afro-brasileiros. Anota aí no seu caderno, tá certo? A gente se encontra, gente, em uma outra videoaula, tá certo, gente? Tchau, tchau!